Música 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 Foi Black Tudo, Black Tudo, Black Tudo, eu não me desespero Black Tudo, Black Tudo, pra mandar esse cara pro inferno Porque cê sabe mano, como eu chego, cê tá ligado que não vai ter mais cara Um bala, tu bala, tu bala, hoje aqui é bala na tua cara Mano, não vai dar pra você mano, eu falei que aqui eu não tô sozinho Tô caminhando, tô sempre matando, MC que eu acho no caminho Cê sabe como é que eu faço meu mano, esse cara vai virar o meu freguês Eu tava andando, rolei um big bike, chegou a sua vez Meu mano não dá, vou te quebrar na batalha, mano, você quer só deixar que você não se pegue Eu vou matar esse cara porque cê sabe que eu sou tipo o mestre Te quebrando na batalha menor, cê sabe que não tá no Spide J.A. Luke te matando, acabando, curtindo no beatstrap da E.K.I.T. J.A. Luke te matando, joga o alto alto nessa porra Ele fala aqui, foi platitudum, platitudum, platitudum Eu sou geração, ausência 0, 4 de platizum Da tira na cara, da tira não é opção Você quer vir com o tiro, porra, de pau Meu sonho me ensina, papel, caneta e coração Pô, você tá querendo, seu mano? Essa é a minha revolução É tirar os menor da favela Não precisa pegar da arma, não Tá mandando, chegou minha vez Mostra por ser que você não é artista Chega minha vez de te bater dando Eu não sabia que ele era o amazonquista Pô, você tá querendo Pô, você já vai ser amassado Desculpa, já é look no rolê Você sabe que vai ser escrachado Ele faz placa do Doom, placa do Doom Com certeza é o placa do Doom Vai meu co-jaxo, bateu na Bahia Vai ser eu batendo na sua cara igual o Lodun All my round Vamos pra esse primeiro round Família Digno de uma final Mostra Barulho pra cima Se tchai a look Fica e vai quebra Estão fazendo o que não? Fica o fascismo Estão fazendo o que não? Ae, quem jogava pra cima vai ficar enriquecendo Ae, quem jogava pra cima vai ficar desempregado Ae, quem jogava pra cima vai ficar desempregado Uh, 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 uh Você não tá seguro, então prepara o seu seguro de vida Ou melhor já preparar o seu caixão do bote Pois cada 20 que eu bato nessa batida Demonstrando que até a sua sorte é o convênio Oh, foda-se Aí, moleque! Fala do vai, Jair! Valeu, vai, Bê! Geral! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aham, aí, ó, desse jeito, né, ó Aí, eu também domino pro pep, te mostro e faço show Cês sabem que agora te mato até no slow Encaixa em qualquer beat e isso que é meu flow Joga a bola que eu domino e mostro como faz gol Ó, caro, cês sabem que agora eu tô na balança Eu mato esse cara e eu nem vá fora o lança Eu não seguro, eu não seguro, eu sou a criança Porque eu sou cranqueiragem e não quero um segurata Não dá, eu vou te quebrar na base, amigo Não vai dar pra você porque freestyle é compromisso É Holodun? Mano, por favor Hoje de pontilha é sua cara que vai virar meu tambor Cês sabem que eu te mato no caminho Eu chego no bagulho de infininho Você percebeu como é que o Big é gordinho? Eu dou uma pica nele e ele vai me ser rolando pelo ouro Eu sei! Eu deixei do cotinho Eu quase é um abraço Eu 완�iia Eu desespero UかなXia O que eu sei? O que é que eu acho? Eu desespero Eu tenho os gole exceeding Vamos soltar que eu não solto aqui longe, um grito de guerra É só os índios mais pesados da tribo que incendia e se batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendia e se batalha Isso é batalha Não deixa morrer não que tá bonito hein Último round da noite é tipo Michael Jackson, lembra? É Michael Jackson, cê sabe que eu te mando, fico cede É Michael Jackson, hoje eu te mostro quem é que é bad Te mato no caminho então não gingue Hoje você morre, a gente não vai dançar o passo no trilho Quem assistiu a série lembra da novela, ela é bad Então hoje que eu dou um prank na sua costela Então, sabe que esse cara já vai cair Michael Jackson rindo só caralha Ele bate na minha costela, só que aqui corrói Já que é pra ser bad, sou o Smith, o bad boy Não dá, aqui eu te mato na moral Cê faz de rir, te mato na batalha e faço uau Irmão, pelo amor, você passa, ele é só boy O bad ele esqueceu em casa Então, tá vendo que não tem motivo? É só ver do bad que ele conhece a Tietchan Eu não esqueci do bad, mano, pode pá Eu esqueci do bad, só que bad hoje eu faço você ficar Mudar, sabe como eu te mato no caminho? Eu junto a sua bunda igual pai por um passinho Ei, ei no passinho Ele vai me deixar na médio porque fica triste faz parte Sabe quando você deixa na médio, amiguinho Quando quando a rima apoio você estraga minha arte Mas graça sua arte, todo mundo gritou Cês sabem que eu te mato, adoro o que você me diz Na verdade você ficou triste quando todo mundo gritou Com minha rima eu fiz geral feliz Ninguém tá dando risada Só se foda sua cara porque você é uma piada Ele disse que vai me chutar esse vacilão Não aguenta na rima e quer partir pra agressão Palmas, 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 palmas pra mim Ai 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 quem vai levar hein? Silêncio agora Todo mundo quietinho vai pra gente fazer a votação Poruru, por as rimas do Jai Aruti Big Mike Jaya Big Mike Mãos para o Jaya Luke Mãos para o Big Mike Mãos para a Ana Mãos para Ele Tem muito mais que caras, mestres de talentos Tem talentos esquecidos Tem mais na quebrada, chegando bola Sempre os mais escondidos Mas quando sentam atenção Cada um que cola nessa batalha Sempre vai ser campeão Então, o que a gente faz é revolução Sem pegar em arma e fuzil em três oitão Ensinar os melhores a ter educação E sempre falar pro Bolsonaro Que ele é uma grande fusão Desculpa, eu tive que dizer Vamos aqui, até pode me concordar Mas a régua é isso que eu tenho que fazer Não é pra deixar triste, também não é pra lembrar Então, é a minha obrigação A minha obrigação Falar verdade pra minha nação Pra quando eu tiver adulto e vaião Eu saber que eu deixo o futuro digno pra geração Então, eu faço isso sempre de coração E meus irmãos, tá sempre na comunhão O nome disso é conexão Se precisar da internet Você precisa arriscar o salão Então o meu amigo vai chegar para chamar Obrigado todos vocês que tem pra colar Então, vocês vão acabar Mais tarde tem batada Porque o show tem que continuar Vem com a mão pra cima, todo mundo É daquele jeito, hein Oh! Ah, 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 ah Ai, vem, vem, ó, ó, oh Uh, 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 oh, ó Ok Ok Oh, 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 ok Eu vou contar um bagulho daquele jeito, meu Mais bora-a- sensi, ó Ah, aí, ó, ah, aí, ó, oh, ah, ó Aí, ó, ó, aí, ó O meu sonho também era ser tipo esse moleque aí jogador de futebol Só que eu sempre pensei que eu sempre consegui fazer isso na moral Mano, sempre fazendo esse bagulho tipo jogador de futebol Só que nunca eu fosse isso e tô resolvido fazer um acima de um instrumental Uh, e não sabe qual caralho mano, percebeu como eu tô aqui agora Uh, faço exercício, sai ensinando tipo como se eu fosse escola Na verdade na escola, porque isso assim não continua A escola que não ensina nada, a gente mesmo aprende é na rua Mano, todo mundo sabe disso, mano, cê sabe como é que mulher tô com troco Onde é que o Bolsonaro revisa o tabote e volta, ele no troco Mano, tô te falando, você sabe como é que eu faço isso Nunca paro, tô fazendo esse bagulho porque já é que é um compromisso Eu que fumei, eu triste algumas vezes, só que aí é o que o cara me diz Eu venho com a batalha, mando rima, geralita porra, me deixa feliz Sério, eu me arrumando esse sorriso de vocês aí é o que me completa Por isso que eu faço esse freestyle, sempre pra conseguir minha meta Então você sabe, eu faço isso, se você quer, mano, é só mim Se eu consigo, cê também te segue, todo mundo aqui pode conseguir É só ver aqui, me mostrar o que cê tem, você tá ligado E você pode até dizer cientista, você pode fazer tudo, mano Pode dominar tudo lá na pista, é isso que eu faço Mano, cê sabe, eu não sossegana Só pra encerrar esse papo aqui, eu quero dar um salve pra todas as tabelas O Brasil daquele jeito, esse pai de maloqueiro Esquietista, ladrão, monadina, todo mundo tamo junto pelo hip hop Daquele jeito, aquela feba, satisfação de verdade Satisfação quebrada, encerramos nossas atividades aqui hoje, certo? Gratidão a todos, só queria deixar aqui ó, um recado Perderam o celular Meu pai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teoriza e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais